Você sofreu, eu sei disso. Você veio para o abismo e quase se rendeu a ele. Isso muda agora. Eu sou o pai, general, senhor e mentor. Eu vou ensiná-lo se puder e passarei todo o meu conhecimento. Através da honra, autossacrifício, autoconfiança e fraternidade. Que essa seja a sua primeira lição. No universo de Warhammer 4K, existem diversas lendas e histórias impressionantes. Hoje, iremos explorar uma delas. Salamandras são um dos primeiros capítulos fundadores dos Space Marines. Eles originalmente serviram como a 18ª Legião dos Fuzileiros Espaciais do Império durante a Grande Cruzada e a Heresia de Horus. E, por algum tempo, antes do retorno de seu primarca, eles eram conhecidos como os Guerreiros Dragões. Seu planeta natal é o planeta vulcânico, conhecido como Nocturne. Salamandras são um capítulo muito preocupados com as baixas civis em comparação com a maioria dos outros fuzileiros espaciais. Pois, acreditam que um de seus deveres mais importantes é proteger a vida dos súditos inocentes do Império do Homem, sempre que possível. Esta é uma atitude que se desenvolveu como consequência das conexões próximas dos Salamandras com o povo de seu planeta. Pois, eles são um dos únicos capítulos dos Astartes que continuam a interagir com as suas famílias e as pessoas de seu planeta natal. Mesmo após a sua transformação em fuzileiros navais do espaço. E, a história dos Salamandras e a lenda do seu primarca Vulcan é uma das poucas histórias da época da Grande Cruzada que ainda são contadas de forma coerente em diversos mundos do Império. Sendo assim, bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, falaremos sobre um dos capítulos mais icônicos dos Fuzileiros Navais do Espaço do universo de Warhammer 40K. Está preparado? Então roda a vinheta! Os Salamandras permaneceram por 10 mil anos padrão como exemplos de força, honra e resolução, sendo então um verdadeiro legado de seu primarca e um dos grupos que conseguiram perdurar até a época sombria que é o final do 41º minério. Os Salamandras vêm de um mundo devastado pela constante instabilidade vulcânica, um mundo que possui um dos mais raros tipos de recursos minerais. A violência da atividade vulcânica cria e agita minerais altamente valorizados pelo adeptos mecânicos. Mas o planeta foi ocupado pela humanidade desde antes da Era do Império. Quando o infante Vulcan apareceu em Nocturne, ele foi descoberto pelo ferreiro de um dos sete assentamentos principais, um mestre artesão que logo ensinou ao infante primarca tudo o que sabia. Em poucos anos terráqueos, Vulcan já havia se tornado um homem gigantesco, sua mente tão poderosa quanto seu corpo. Logo, ele estava ensinando aos mestres ferreiros técnicas de metalurgia que haviam sido perdidas desde os dias mais sombrios da Era do Conflito. Quando Vulcan derrotou um dos ataques regulares e altamente dispendiosos dos Drukhari, ele foi unanimente reconhecido como líder do planeta. Quando o Imperador veio à Nocturne para se reunir com seu filho perdido, ele optou para não fazê-lo com grande cerimônia, como em vários outros casos. E lá, ele não anunciou sua identidade, usando seus poderes psíquicos para se esconder. Em vez disso, ele apareceu como um estranho durante um festival que celebrava a vitória de Vulcan. Por tradição, tais celebrações incluíam numerosos concursos e provas de força. E assim, o estranho desafiou Vulcan, declarando que o vencedor de sua competição se ajoelharia diante do outro e declararia sua fidelidade eterna. Os habitantes do planeta viram aquele estranho e o primarca realizarem feitos físicos que nenhum mortal poderia replicar, culminando em uma caçada para matar um dos maiores répteis nativos do planeta, seres conhecidos como salamandras. Durante esse desafio final, Vulcan matou uma besta gigantesca, mas em sua jornada de retorno, o chão se abriu embaixo dele e uma torrente de lava subiu para engolí-lo. Com uma mão agarrada a uma rocha e a outra segurando a cauda de seu enorme prêmio, Vulcan pendurou perigosamente sobre a lava crescente. Sua poderosa força foi se esvaindo após muitos dias de provações e, somente abandonando seu troféu, é que ele poderia se salvar. Mas eles recusavam em fazê-lo, mesmo diante da morte. Então, o estranho apareceu diante dele e, mesmo com o caminho bloqueado por um canal de lava, Vulcan viu que ele arrastava atrás de si um prêmio ainda maior que o seu, o corpo da maior salamandra já vista, que ele lançou na lava para formar uma ponte. Um momento depois, o estranho pegou a mão de Vulcan e ergueu o primarca e o seu prêmio para cima, salvando-o da morte. Ao retornarem ao assentamento, os anciões declararam Vulcan o vencedor do concurso, pois o estranho havia retornado da caçada de mãos vazias. Mas não foi o estranho que declarou sua fidelidade eterna, mas o primarca que o fez. Se você chegou até aqui, deixe seu like e acompanhe o seu like. e acompanhe o meu canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Vulcan, então, assumiu o manto do primarca da 18ª Legião, chamada depois de Salamandras, onde ele recrutou os homens mais resistentes do planeta nocturne. E essa legião logo se tornou conhecida pela força, coragem e honra de seus irmãos em batalha, bem como pelas habilidades com as quais moldaram suas armas de guerra. No entanto, a Era da Glória Imperial não duraria muito, pois junto com as mãos de ferro e a guarda do corvo, as Salamandras foram enganadas por Horus para lutar na condenada primeira onda do planeta Istvan V, onde muitos deles foram dizimados pelas defesas dos traidores e depois pela traição das Legiões de Horus. Lá, os Salamandras foram conhecidos por terem sofrido perdas trágicas, e por isso eles são reconhecidos como uma das Legiões Despedaçadas, embora um número suficiente deles tenha escapado para salvar a Legião da Extinção. Os registros dessa época são incompletos na melhor das hipóteses, e poucas das ações dos Salamandras, ou do seu primarca, ainda são preservados. Os eventos imediatamente após a Guerra Civil Galáctica são ainda mais obscuros, e talvez conhecidos apenas pelos mestres dos Salamandras. Algumas fontes afirmam que Vulcan liderou seu capítulo por três milênios inteiros antes de partir em uma missão que ele nunca declarou ao Império, embora existam poucas evidências de qualquer um de seus atos ao longo dessa era. A história torna-se ainda mais misteriosa pelo fato de que Vulcan parece ter deixado para trás um artefato chamado o Tomo de Fogo, dentro do qual está trancado a natureza e a localização de nove outros artefatos. É dito então que somente quando todos esses nove artefatos de Vulcan forem recuperados, Vulcan julgará se os Salamandras são suficientemente temperados para assumirem a missão final. Então, como diz a lenda, ele retornará para liderar os Salamandras na guerra final contra os inimigos da humanidade. Na Grande Guerra da Heresia de Horus, muitos atos de infâmia e bravura foram escritos nas estrelas sangrentas, e no centro desse turbilhão estava a Legião das Salamandras, uma legião traída, derrubada e devastada, mas ainda exoluta contra o inimigo. Poucas legiões pagaram um preço tão alto por sua lealdade e honra quanto as Salamandras, e, menos ainda, foram aqueles que voluntariamente e tantas vezes derramaram seu sangue em defesa da humanidade. Os Salamandras são uma força, e embora levados à quase destruição não uma vez, mas diversas vezes, eles sempre surgiram das cinzas da guerra, muito mais fortes e temperados, como as lâminas de aço inigualáveis que são fabricadas nas forjas lendárias de seu mundo natal. E esse capítulo ainda deverá ser explorado mais e mais aqui pelo canal. Se você gostou do tema, deixo aqui a indicação de dois outros vídeos. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores. Tchau. Tchau.